Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Ruz, engenheiro militar do Exército, pré-candidato a vereador de Manaus. Ato falho de 2018. Iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 4 de junho, por volta de 18 horas e 54 minutos em Manaus. Pessoal que estiver entrando e que assista também depois a nossa live, por favor, compartilhem, divulguem, curtam, para a gente poder fazer o nosso trabalho cada vez mais atingir novos públicos. Falando aqui pelo Facebook, 2 e 3, página, e o Instagram também. Acabei de assistir a live do Bolsonaro. Estava uma live bem descontraída. Muitas das coisas que ele fala já são coisas que a gente está acostumado a ouvir. o problema dos ataques da imprensa contra ele, tudo. Mas uma coisa interessante que eu vi foi a respeito da manifestação prevista para domingo, onde está ocorrendo esses protestos mais acalorados, esses grupos de esquerda promovendo bandalheira, quebra-quebra, etc. Então, o Bolsonaro pediu para as pessoas de bem, para os seguidores deles, eleitores deles, não comparecerem, deixar esse pessoal fazer a manifestação deles independente, sozinhos. E que, de modos para evitar violência, conflito, se eles tiverem que fazer a bandalheira, a badena deles, eles façam sozinhos. Que é o que provavelmente vai acontecer. É o que provavelmente vai acontecer. Achei curioso também ele falando a respeito dos conceitos, né? Ele, eu esqueci agora quem é que estava com ele ali, sobre os conceitos do fascismo, do pessoal fazendo manifestação contra o fascismo, e eles não percebem que é justamente contra isso que o governo atual está combatendo. Então, eles reclamam de uma coisa que eles próprios são. Eles acusam os outros de fazer coisas que eles fazem. É um negócio muito surreal. E é muito nítido, muito claro. Hoje em dia, a informação é pública, ela está disponível. As pessoas podem ler, podem estudar, podem receber vídeos, lives, canais, YouTube, Facebook. Então, ninguém mais consegue enganar os outros, né? Tem um ditado que diz, né? Que você pode enganar uma pessoa durante muito tempo. Você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo. Mas você não consegue enganar muitas pessoas durante muito tempo. E é exatamente isso que a gente vê. Esse pessoal da esquerda tentando enganar a população brasileira toda, como eles conseguiam antigamente, por ter domínio nos meios de comunicação, por ter influência nos meios de comunicação de massa, como era o caso da televisão, das revistas, das rádios, etc. Hoje, com a internet, isso acabou. Então, eles não conseguem mais enganar. Os argumentos deles são totalmente esdrúxulos. Eles se perdem. Eles são falhos. Eles acusam os outros do que eles próprios são ou do que eles próprios fazem. Quem a gente vê ainda sendo influenciado por isso são pequenos públicos que são mais suscetíveis a essa doutrinação. São universitários, jovens, né? Jovens recém-saídos do colégio que ainda não têm uma capacidade de discernimento, de formação ainda feita. São populações mais carentes, menos escolarizadas, nos interiores, onde se tem mais dificuldade de acesso à informação. Por isso que aqui no interior do Amazonas a gente vê muito ainda a esquerda dominar, comunidades afastadas, ribeirinhas, indígenas. basicamente é esse público. E quem é que tenta continuar a doutrinação nesse público? São os professores, são o meio da imprensa, são esses partidos e movimentos de esquerda. Eu vi ontem o debate do deputado general Girão, deputado federal, um general do Exército, conheço ele há vários anos, da turma do meu pai, foi um excelente militar, o general Girão, para quem não sabe, ele foi contra, quando ele era general, recém-promovido, comandando a primeira brigada de infantaria de selva lá em Boa Vista, ele foi contra a demarcação da Reserva Indígena Raposa Terra do Sol, contra expulsar os fazendeiros da produção de arroz, e com isso ele perdeu, ele foi, como é que se pode dizer assim, degolado pela presidente Dilma, ou Dilma ou Lula, não me lembro exatamente o ano. Isso foi algo em torno de 2008, 2009, eu acho que ainda era o Lula, ainda era o Lula. E hoje é um deputado federal, e ele debatendo ontem contra o Boulos, aquele cara, aquele candidato do PSOL, da presidente, o cara que invade propriedade particular, privada. aí esse Boulos, ele contra-argumentando, e atacando, e falando coisas assim, que ainda são... Bolsonaro, né? Lógico, quase sempre batendo no Bolsonaro. Aí você vê assim, a gente que tem um mínimo de discernimento, que tem dois neurônios, você olha esse cara, que país que esse cara vive, onde é que esse cara está, quem não está vendo? Então é umas coisas assim, surreais. Então hoje a gente tem acesso, acesso à informação, através da internet, das redes sociais. O presidente não usa os meios de comunicação tradicionais, ele faz uma live toda semana, ele fala diretamente com a população, aonde ele vai, ele está sendo filmado e ao vivo transmitido. A gente viu ali a reunião dele que era fechada, que foi filmada, e que quando foi divulgada ele era exatamente o que a gente já previa que ele era. Então, eu acho que esse pessoal ligado à velha política, à esquerda, eles não conseguem perceber, eles não conseguem se sintonizar. De maneira geral, também muitos desses seguidores deles aí, que a gente vê na rede social, não conseguem perceber que a gente está numa nova era, é uma nova realidade, é um novo paradigma. não adianta mais achar que vai continuar tendo o que eles tinham antes, o dinheiro fácil, os meios de comunicação, esses movimentos estudantis comunistas tendo dinheiro disso, dinheiro daquilo, ONGs, as ONGs tendo dinheiro fácil do governo, não vai ter mais, não vai, acabou, a teta acabou. então agora, o povo está se conscientizando, está se ligando nas coisas, está acompanhando. Eu costumo fazer uma comparação, com futebol, com política. Já falei aqui em outra live, vou falar novamente. Até pouco tempo atrás, todo mundo sabia escalar a seleção brasileira, todinha, nos dez jogadores, onze jogadores, a palma da mão ali. Independente de Copa do Mundo, todo mundo sabia o que estava acontecendo na seleção brasileira. Hoje em dia, o povo já não está mais tão ligado na seleção brasileira, mas eu garanto que todo mundo sabe quem são os ministros do STF, os onze lá. Eu digo aqui, eu escalo, e olha que eu não sou jurista, não sou nada disso não, sou engenheiro, sou militar. Até pouco tempo atrás, não sabia nem que eram onze ministros, hoje eu digo, eu escalo aqui, eu falo os onze para vocês aqui. Posso até me enganar um ou outro ali, mas eu falo. Posso. Falo os onze aqui, nas mãos e mais um. Gente, isso aí é um movimento, isso aí é uma nova tendência, uma nova ordem. Eu estava conversando sobre eleições recentemente com um amigo, eu falei, meu amigo, a eleição, do jeito que a gente está acostumado, que a gente vê, essa coisa de comício, santinho, panfleto, cartaz, banner, gasto, dinheiro, recurso, isso tudo vai acabar, isso tudo é uma questão de tempo. A internet, as redes sociais vão, pode demorar 10, 15, 20, 50 anos, mas com o tempo, elas vão englobar tudo isso. a eleição, ela vai ser virtual, ela vai ser, que nem é hoje em dia, vários processos aí, você vai, entra, vota, faz prova online, faz concurso online, por que você não pode entrar no sistema, ah, porque tem hacker, porque tem isso, o cara vota e ele guarda o voto dele impresso, qual o problema? Ele pode, poderia votar online, isso é uma tendência. As campanhas vão ser tudo também na rede social, cada candidato vai lá, tem o direito a ter uma página, ter um blog, ele publica, ele fala o seu vídeo, escreve, fala, se o eleitor quiser, ele manda uma mensagem, é o que a gente já faz hoje, de maneira indireta nas redes sociais, é o que eu estou fazendo agora, é o que eu faço com vocês, eu não tenho dinheiro, não tenho padrinho, não tenho cargo político, público, nada não, eu sou um funcionário público, sou um militar que estou querendo ajudar, contribuir na política, sendo pré-candidato hoje a vereador, assim como eu fui candidato em 2018 a deputado estadual, a maneira que eu tenho de fazer campanha é assim, é falar, é tentar convencer, é mostrar meus posicionamentos, minhas ideias, para vocês que estão me assistindo, me ouvindo, quem estiver ao vivo aí, pode mandar a sua pergunta, eu vou tentar ler, vou tentar debater, quem assistir depois, quando tiver publicado também, eu vejo os meus comentários, e assim vai, eu acredito nessa nova forma de fazer política, posso perder de novo as eleições esse ano, não tem problema, não dependo de política, não é obsessão minha, ser isso ou ser aquilo, eu sou militar, sou engenheiro, sou servidor público de carreira, daqui a pouco eu posso estar me aposentando ou não, eu dou aula à noite, eu faço projeto, eu gosto de estar sempre estudando, eu faço direito à noite, além de ser engenheiro, eu não estou com grandes, como é que se diz, agoniado para ser eleito, não, estou me voluntariando, estou me disponibilizando, se for, se for vontade do povo, dos eleitores, de Manaus, do Amazonas, se não for, a vida continua, mas isso aí, isso que eu acredito, que é a nova forma de fazer política, é a nova forma de você interagir com o eleitor, com o público, e eu recebo centenas de mensagens por dia, procuro responder tudo, procuro conversar, nem sempre consigo, por questão de tempo, estou estudando atualmente aqui, me preparando para um concurso, do concurso interno do Exército, na Escola de Comando do Estado Maior, não é fácil, tenho que estudar muito história e geografia, e mesmo assim, continuo atendendo as pessoas, então eu acredito nisso, eu acredito nisso, e quem não está percebendo que nós, nosso país, as pessoas, o mundo em si, está mudando, eu acho que está, vai estar um pouco desintonizado com a realidade, ou eu estou vendo muito à frente, não é possível, ou eu tenho uma visão, como é que se diz, enxergar muito à frente, sei lá, visão de Matrix, ou a gente não está no mesmo país, que esse pessoal da esquerda está enxergando, eu vi vídeos aí, sei lá o que, desse pessoal da manifestação de terça-feira aqui, a menina entrevistada, eu não sabia nem por que ela estava sendo, sendo, estava manifestando, protestando, a outra atacando lá, tinta vermelha da bandeira do Brasil, a outra sei lá o que, sei lá o que, então, ai, ai, vamos lá, desculpa, novamente, acho que eu, eu começo a falar aqui, eu me empolgo muito, se deixar, eu vou falar aqui, a meia hora, e eu quero ouvir vocês também, é importante eu ouvir vocês, Yolanda Santos, Tatiana Leite, Irene Silva, Jennifer Alves, Cíntia Salles, todos vocês, boa noite, sejam bem-vindos, ainda não estou lendo individualmente, porque boa noite, mas a Ruth L, Eloá, André Guimarães, Jaqueline Meirelles, Benedita Bente, René de Bessa, Gabriela Gonçalves, Adriano Portilho, Elton Cardoso, o Elton está falando aqui, boa noite, Major, aqui em casa, todos vamos votar no senhor para vereador, muito obrigado, Elton, agradeço pela confiança, pelo apoio, e eu sei que, eu quero isso mesmo, eu quero o apoio, o voto das pessoas de bem, é para vocês que eu quero trabalhar, não é para bandido, vagabundo, comunista aqui, eu recebo críticas aqui, comentários negativos aí, publicações minhas, eu olho ali, eu só faço rir, olha assim, nossa, aí tu entra no perfil da pessoa, tu vê, o cara ali é nada, o cara viaja na maionese, isso quando não é falso, não é fake, tem uns perfis que você percebe que é fake, Edilson da Silva Alves, vamos lá, Brasil, vamos falar de verdade, fazer um Brasil grande, é para isso que a gente está trabalhando, eu posso ser candidato por Manaus, mas ajudando Manaus, eu sei que eu estou ajudando o meu estado, que eu sei que eu vou estar ajudando o meu país, e a gente só tende a crescer cada vez mais, Amanda Lorena, são vândalos chiitas, creda, concorda, também costumo falar isso, os chiitas, são tão burros, Amanda falando ainda aqui, são tão burros, que não sabem nem o porquê, e o propósito do protesto, exatamente, Sinara Souza, boa noite, tudo bem, ela está perguntando aqui, está tudo bem, Carlos Sandro, boa noite, vamos ver agora aqui no Instagram, Kleber, OP, boa noite, também aqui, mandando um alô, boa sorte, muito obrigado, meu amigo, doutor Portilho está aqui com a gente também, Cíntia AFM mandando o seu alô, o delegado Costa e Silva está aqui com a gente, mandando uma mensagem, vou lá uma lida, passando para deixar um abraço, tem que colocar a esquerda para estufar, para estufar Mussolini e Mao Tse, para estudar Mussolini e Mao Tse Tung, para ver quem era fascista, exatamente, o Mussolini foi o precursor, foi na Itália, onde surgiu o movimento fascista, se não me engano, entre 1920, 20 e poucos, e até eclodindo, começando a Segunda Guerra Mundial, em 1939, então o fascismo junto com o nazismo de Hitler, da Alemanha, eles foram os que iniciaram a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, e o Mao Tse Tung, no caso, já foi na China, a partir de 1950 aproximadamente, quando a Revolução Cultural, que eles chamam, o comunismo tomou conta da China, muito por influência da pós-Segunda Guerra Mundial da União Soviética, o socialismo da União Soviética, foi quando, no momento que o comunismo se tornou mais forte, ampliando, assim, a chamada Guerra Fria contra os Estados Unidos, a polaridade do capitalismo contra o comunismo, então, nós temos muita informação disponível na internet, principalmente de história, ligadas com a política, que está acessível para qualquer um, é só dar um Google, que o pessoal chama, eu estou estudando aqui história e geografia, tudo, aí ontem me bateu, eu estava lendo um texto aqui, falava sei lá o quê, aí falava sobre uma batalha de Portugal contra o Marrocos, a batalha de, cadê, agora esqueci o nome aqui, chamada Batalha dos Três Reis, quando o rei Dom Sebastião, o rei português Dom Sebastião, morreu em combate, e aí, aí eu não lembrava disso do meu estudo da época, do colégio de história, foi uma batalha importante, emblemática, aí eu fui lá, entrei aqui, pesquisei, li, fui no Wikipedia, pô, legal, agora eu estou aqui, estou situado com essa batalha, essa batalha aconteceu em 1578, se eu não me engano, 1578, foi o que eu li ontem à noite, eu estou sabendo aquilo, mas eu estou dando só um exemplo de como a informação, ela está fácil hoje em dia, e não tem como mais a pessoa alegar que não sabia, desconhecimento, Neto aqui, Neto Panda, Selva Major, boa noite, boa noite, Rodrigo está com a gente, aqui também, Major, pode contar comigo, estamos juntos, muito obrigado, meu amigo, sei que posso contar com você, fique tranquilo, Nilza Florencio, promessas demagogas, tudo isso já faz parte do passado, agora, ou o político mostra o serviço, ou não tem, não tem conversar, chega, o povo está cansado, falam tanto em preservação da Amazônia, que você vê Manaus sem a menor infraestrutura, nem saneamento básico, você tem, estamos de olho, é verdade, você tem toda razão, hoje em dia, o povo está, além de, muito mais consciente, politicamente, também está muito mais ligado na questão da fiscalização do serviço público, dos seus governantes, fiscalizar e cobrar, e é esse o caminho mesmo, só assim nós vamos obter cada vez mais crescimento, progresso, desenvolvimento, senão fica tudo largado, Luiz Hart, major, parabéns pela coragem e firmeza de se propor com a sua integridade a oferecer para o eleitor um candidato sem vínculos viciosos na política atual, Deus te abençoe nessa batalha, muito obrigado, meu amigo, eu não tenho ligação nenhuma com padrinho, com político, com nada, fui candidato em 2018, todo mundo sabe, não ganhei, sou suplente, mesmo assim, fiz uma campanha totalmente independente, nesse sentido, Paulo Almeida, major, boa noite, estou fechado com Bolsonaro, eu também, fechados com Bolsonaro, fechados com Brasil, e fechado também com Bolsonaro, reeleito em 2022, vamos acabar essa eleição, 2022, nós vamos bater nessa tecla, vamos reeleger o homem, o homem continuar o trabalho dele, vamos ver, Elias, 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 Kravivol, boa noite, está com a gente, Nazaré Cabral, boa noite, Marcos Barata, boa noite, major, o senhor já está fechado com algum candidato a prefeito, eu tenho candidatos a prefeitos que eu apoio, que eu confio, candidatos de direita, candidatos de pessoas de bem, competentes, o meu partido não lançou candidato ainda, eu devo vir candidato pelo PSL, o PSL não lançou candidato, dos candidatos atuais, o que eu tenho mais ligação, que eu conheço mais o trabalho, que eu tenho uma proximidade maior, tanto porque, pela formação dele, que é a mesma que a minha, que foi engenheiro militar do exército, formado pela mãe, pelo IME, que é o meu caso, o caso do meu pai também, é o major Romero Reis, o major Romero Reis é o candidato a prefeito que eu tenho uma maior proximidade e que eu acho que está numa crescente muito boa, mas as candidaturas ainda não foram oficializadas, tudo ainda está na fase de pré-candidato, então, eu não posso dizer que eu estou fechado com ninguém ainda, mas o major Romero Reis é o candidato que tem um maior alinhamento com a minha formação e com a minha bandeira. Pela questão da engenharia e pela questão do militarismo. É o único candidato que até onde eu sei que é militar do exército das Forças Amadas e é engenheiro também. Jaqueline Meirelles, para a minha major, com certeza a minha família vai votar no senhor. Muito obrigado, Jaqueline, pelo apoio, confiança. Adriano Portilho, votei em você para a estadual e conte com o meu voto para o vereador. Também muito obrigado, Adriano, pela confiança em 2018 e pela confiança em 2020, pelo apoio em 2020. Pode ter certeza que faz muita diferença. A gente saber disso incentiva, renova nossas energias, nossa força, continuar na luta, continuar brigando. hoje, hoje, dia 4, faltam exatamente quatro meses para as eleições, que estão previstas para o dia 4 de outubro. Então, hoje, dia 4 de junho, faltam exatos quatro meses. Pode parecer muito, mas não é. Passa muito rápido. Quatro meses voa. Luiz Arão Andrade, Romero Reis, prefeito, Ruz, vereador, Paulo Almeida, Francinara Meirelles, ele tem que governar, os pilantras não deixam, Bolsonaro 2022, eu também acho. Vando Maciel, boa noite, está com a gente aqui também. Não deixam ele governar. Isso é fato. Nessa live que eu estava vendo do Bolsonaro agora, ele falou a respeito do Bolsa Família, do 13º que ele conseguiu. Ele deu, só que ele deu esse 13º do Bolsa Família através de medida provisória. Cara, o Congresso Nacional não votou a medida provisória, deixou caducar. Quer dizer, caraca, uma coisa tão simples, tão óbvia, pagar 13º salário para o Bolsa Família, que são pessoas que precisam. Cara, nem isso. Quer dizer, nós vamos chegar agora no final do ano agora aí, provavelmente se não for feito nada, as pessoas necessitadas não vão ter um 13º do Bolsa Família. tipo, será que realmente isso é tão ruim assim para o país? Cara, eu tenho certeza que se fosse outro presidente, outro establishment, outros tempos, vamos chamar assim, rapidinho tinha passado. Fiquei muito, muito decepcionado com isso. A gente já sabe que tem diversas outras medidas provisórias que caducaram, a da carteira de estudante, a da DPVAT, um monte de coisa ali que era para ajudar o povo, menos impostos, menos gastos, facilitar a vida e os caras lá deixaram caducar e caiu. Só que o povo não se liga nisso. Eu não me liguei nisso. Eu que sou a pessoa que estou sempre lendo, estou sempre estudando, vendo, eu não me liguei nisso. Cara, a Câmara dos Deputados não votou a medida provisória do 13º do Bolsa Família. Nem isso. bom, já estamos aqui com 27 minutos de live, vamos começar a fazer os encerramentos. Vocês sabem que eu gosto de falar em torno de 30 minutos, vou chamar aqui de tempo regulamentar e a gente sempre, procura sempre abrir, abrir todo dia um bate-papo desse. Helena Souza está com a gente, boa noite, que Deus abençoe sempre a sua vida, boa noite para você também. Marco Barata, Major, é muito difícil o Bolsonaro governar com o Congresso torcendo contra, foi o que eu acabei de falar. Tem medidas que envolvem mais a questão do governo mesmo, medidas ou até mesmo projeto de lei, questões de orçamento, impostos, economia, agora, como a questão do Bolsa Família, cara. O pessoal falava tanto que o Bolsonaro ia cortar o Bolsa Família, acabar com o Bolsa Família. No momento que ele concedeu, através de medida provisória, o décimo terceiro do Bolsa Família, a Câmara não votou, deixou caducar. Fiquei surpreso, sinceramente, fiquei surpreso. É o velho, é aquela velha política do quanto pior melhor, é jogar contra mesmo. Isso aí é a mesma coisa de que pegar, está todo mundo no mesmo avião, no mesmo barco. Alguém pegar e, sei lá, vou dar um exemplo aqui, está todo mundo no mesmo avião, no mesmo barco, não sei o quê, todo mundo precisa de alimentação, está no avião, alguém lá, esse pessoal lá, vou prejudicar, prejudicar o avião todo, ir lá e venerar a água, por exemplo, do avião. Aí todo mundo fica sem água. Caraca, mas tu também está dentro do avião. Não, mas o piloto é o Bolsonaro, vou fazer esse avião cair. É tipo isso. É uma comparaçãozinha que é meio tosca, mas é tipo isso, cara, o Bolsa Família, as pessoas que são necessitadas, que tem... Caraca. Bom, o Leonir Moscato também aqui com a gente, boa noite. Pessoal que está entrando agora, me desculpe, mas a gente já está atingindo os 30 minutos que eu costumo fazer de live. Vai estar publicada a live em condições de ser assistida por quem quiser depois. Fiquem à vontade. Além dessa, tem várias outras no YouTube. Compartilhem, divulguem, comentem, deixem seu comentário. e a gente vai ficando por aqui, agradecendo novamente a participação de todos, as perguntas de todos. Sei que hoje eu falei mais do que eu li, mas alguns assuntos que estão na pauta, na nossa pauta diária, no dia a dia aqui, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E eu tenho certeza que o resultado aqui foi satisfatório para a gente manter o nosso trabalho e prosseguir nas próximas lives. Então, novamente aqui, vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo. Um bom resto de noite, um bom resto de quinta-feira. Final de semana está chegando. Estamos vencendo a pandemia, e mesmo assim vamos continuar com as medidas de proteção, prevenção, e que todos fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Rus, Engenheiro Militar do Exército. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí